Muito bem, seja bem-vindo a 2020, o ano mais bizarro que você vai viver. E esse é o vídeo... Cadê? Vídeo 24. Internet via satélite presta. Lembrando que o Elon Musk acabou de enviar mais 600 satélites pra órbita, né? Olha esse lugar. Então vamos te mostrar primeiro esse lugar e já a gente fala sobre internet via satélite. O Totó continua perdido aí. Tá procurando o dono, virou nosso cão-guia. Tá um pouco mais feliz agora. Olha esse cenário. Meu Deus, velho. Se internet via satélite presta, tem muita gente, os clientes que eu atendi, que falam que internet via satélite não presta. Mas é a internet via satélite antiga. Essa nova promete um ping de 30ms. Você tem noção do que é isso? Tipo, eu sou lá no meio do nada. Eu tenho internet. Eu posso estar lá no meio da floresta. Eu tenho internet de 30 milissegundos. Olha só que legal. A gente tá na Praia Brava aqui, ó. Vou gravar com vocês nesse cenário. Então, se você tá procurando a internet via satélite que preste, essa nova promete muito. Vamos ver na prática. A antiga realmente dá muito problema. Você precisa de um sinal muito bom. Você tá num local muito alto. Porque às vezes você tá num local muito afastado, muito baixo, cheio de serra. A internet não vai prestar tanto igual é pra prestar. Mas entre não ter a internet e ter a internet satélite, putz, melhor ver a satélite, entendeu? Uma sacada massa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês uma coisa bem na prática aqui. Antes que a minha bateria acabe. Meu Deus. Tá com quantos por cento aqui? Poucos por cento. Então, vamos falar rápido aqui pra vocês. Tá vendo aquela serra lá? Imagine que a sua casa tá nessa baixada aqui. Como que a internet vai fazer isso? O que que eles fazem? Colocam uma mini torre aqui no alto do morro. E de lá de cima eles jogam a internet pra baixo. Resolvendo assim o seu problema. Nesse cenário incrível, quero dizer pra vocês que a internet via satélite presta. Até certo ponto. Depende da sua aplicação. Ah, que a galera tá usando antiga. Né, Totó? Tá com ping muito alto ainda. 300 milissegundos. Não é tão viável. Mas essa nova promete e promete muito. Afinal, é Elon Musk, né, cara? É Elon Musk. Beleza? Te agradeço de ver esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. A gente se vê na próxima. Valeu e fui!